Música Estamos de volta, vamos começar a ler as participações, senão aqui eu tenho a participação do Fernando. Bom dia, padre Cândido, bom dia, me chamo Fernando. Andei observando a repercussão da terrível tragédia, uma criança seria suspeito de matar seus familiares, mas algo me chamou a atenção. Apesar de todas as evidências informarem que foi o garoto que cometeu o crime, muitos formadores de opinião e muitas pessoas ainda duvidam de que teria sido ele, inclusive eu. Inclusive, agora diz o Fernando, vi que algumas pessoas estariam planejando manifestos a favor da inocência do garoto. Não, gente, pelo amor de Deus, também isso não, né? Tem que esperar concluir. Será que tudo isso é porque seria uma criança loira? Será que na cabeça dos brasileiros um garoto loiro de classe média não poderia cometer crimes? Se fosse uma criança negra e pobre, o senhor acha que haveria tanta repercussão a favor do garoto? Enfim, acho que em tudo isso há uma certa dose de preconceito. Todos nós somos passíveis de errar. Negros, brancos, pobres, ricos. Não deveria haver essa surpresa excessiva por parte da mídia. Eu acho que é a surpresa, eu também estou muito surpreso, mas não tem nada a ver com o garoto ser branco, preto ou não. Tem a ver o fato de ele ser uma família, ter pai, ter mãe, ter parentes, ter uma escola com notas boas, ter um laudo psiquiátrico ou psicológico, que ele é uma criança normal, que escreveu um bilhetinho para o pai no dia dos pais, que amava o pai eternamente. Isso é que surpreende a gente. Eu acho que não entra isso não, viu? Eu acho que está mais na cabeça das pessoas que fazem esse tipo de julgamento. Vamos ver. Bom, vamos agora ver a fala do Paulo Agostinho Nogueira Batista sobre como conviver. Não, não é essa não. É sobre explicando se as seitas têm uma doutrina. Vamos lá. Sim, eu acho que a seita não difere em nada de uma religião ou de uma outra comunidade religiosa. Ele pode acentuar alguns aspectos dentro de uma doutrina. Então, não há todo grupo religioso, ele tem sua doutrina, a grande maioria tem rituais, uma boa parte deles tem livros sagrados, tem todo um padrão moral de organização hierárquica. Então, a seita não difere dos outros grupos nesse sentido. Eles têm a doutrina. Agora, você vai ter que depois analisar cada caso, né? Que tipo de grupo. Porque, em geral, alguns grupos que foram seitas, naquele sentido sociológico que eu já mencionei, da separação de um grupo menor, com o tempo eles crescem. Se você pensar que o cristianismo também foi uma seita no campo do judaísmo, né? Olha, hoje o cristianismo é uma religião, a maior religião do mundo, né? E se você comparar numericamente, o judaísmo é um grupo pequeno hoje, né? Então, eu acho que o cristianismo, né? Jesus, por exemplo, sendo judeu, ele começa a ficar insatisfeito com uma série de questões do judaísmo. As interpretações, o tipo de ritual, o tipo de prática, que não correspondia ao sentido mais profundo da tradição judaica. E é a partir daí que nasce, com os seguidores dele, uma nova tradição religiosa, que é o cristianismo. Então, eles têm, sim, doutrina, têm toda essa perspectiva. Eu queria até comentar, viu? Quando ele fala que eles têm, tudo bem que têm, mas uma das características da seita é que o sistema doutrinário é muito simples. É uma coisa muito enxuta, muito simples. É uma coisinha aquilo ali, tanto é verdade que para a liderança dessas igrejas, denominações autônomas, com um mês, dois meses, três meses, se forma um líder. Aí você pega uma igreja já estabelecida, uma igreja que tem uma história, que tem uma tradição, o líder para ser formado precisa de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos. Por quê? Porque o sistema doutrinário das igrejas é muito complexo, enquanto que das seitas é um sistema absolutamente simples. Você não acha isso? Aliás, nas seitas, o próprio líder substitui a tradição. Você sempre é dito, né? Ele é tudo, né? É ele. É ele que determina tudo aquilo ali. E aquela característica da, digamos, da falta de tolerância se faz bem presente, exatamente para não haver problema, a doutrina ser muito simples. Então é preciso o império do próprio líder para que aquilo seja aceito como tal. E basta. Sem questionar. Sem questionar. É assim e acabou, né? Exatamente. E depois aí, aquela característica que o senhor colocou aí anteriormente, que eu acho que é muito interessante também na questão da universalidade, a seita por essência, por essência, ela deve negar a própria universalidade. Ela não pode ser, ela pode se pretender universal. Ela é fechada. Ela é fechada para alguns, inclusive. Para o grupo. No que é o mundo participando. Não tem como, senão não vira seita mais. É. Até porque, como é que você pode querer que o mundo todo participa de algo que está na cabeça de uma pessoa quase sempre muito neurótica, né? Exato, exato. A gente vê casos nos Estados Unidos de pessoas que a polícia teve que suicidaram em massa. Exato. Casos famosos, né? Exato, em massa, muitas pessoas. É, outros casos de coisas assim estranhíssimas que denotam uma mente totalmente perturbada que é capaz de agregar mentes perturbadas. Olha, como é que essa pessoa vai querer uma universalidade? Nem todo mundo é bobo assim, né? Agora, é importante a gente lembrar o seguinte. O problema nosso, por exemplo, no Brasil, onde existe uma imensa maioria, uma imensa quantidade de pessoas muito simples, muito ingênuas e que são presas fáceis de tudo. De políticos corruptos, de falsários, de tudo e, inclusive, de líderes religiosos. Aí sim, porque a seita, ela faz essa manipulação da consciência. E pelo fato de ser simples, a doutrina simples, então o que, em vez de você, aliás, dar catequese, domina. Domina. Quer dizer, não é uma catequese, não é um ensinamento, não é uma introdução a um processo religioso, a um encontro com Deus. É um domínio doutrinário. Aí você vê, por exemplo, a Bíblia é deste tamanho e a minha aqui é de papel fininho ainda. Só que eles dizem que conhecem muito. Cinco ou seis partes da Bíblia apenas. Decoram aquilo ali e acham que são biblistas. E decoram e interpretam aquilo ali sem nenhuma contextualização, sem nenhuma forma de contributo da razão. Não, não é aquilo assim. Está escrito na palavra. Então é assim que tem que ser. Exatamente. Só que são cinco ou seis partes da Bíblia que eles dizem conhecer. Aqui eu tenho outra participação. Depois nós vamos passar para as participações. Mas antes eu vou ler aqui o e-mail. Henrique Gé, meu querido, amanhã nós vamos almoçar. Eu estou sabendo. Coisa boa. Carice Padicante, por favor, mande um abraço especial para a minha mãe, Helena Germa, que hoje completa 86 anos. Obrigado. Estou mandando um abraço para a sua mãe, doutor Henrique Germa, querido paroquiano. E também aos seus dois filhos, a sua esposa e agora a sua mãe. Você tem coisa aí para falar para a gente? Eu sim, Padre. Vamos lá. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Começar mandando um abraço para a Natália Graciele, Bernardo Diego do Barroca, Marli Moreira, também do Barroca, o André Finamore do bairro Gutierrez. Mandar um abraço também para os nossos internautas. Aqui no Facebook a gente tem um comentário do Ademir Soares. Sobre o terceiro bloco do programa, acredito que quando a pessoa passa a frequentar outra igreja de outra denominação, é porque não concorda tanto com a doutrina da sua igreja específica. Se sou católico e não concordo com a veneração de imagem, que venerar é o mesmo que adorar na etimologia da palavra, aceito ir em outra denominação religiosa. O que devemos é nos unir em Jesus. Eu não entendi muito bem, mas se ele saiu porque não concorda com isso, ele não vai voltar. Agora, ele falou uma coisa ali que não é verdade. Objetivamente, a semântica de venerar e adorar não é a mesma. Naturalmente. O vocábulo não é o mesmo. Agora, existe evidentemente, na linguagem popular você usa, sem muito escrúpulo, você todas as palavras, você fala, eu adoro doce de leite, por exemplo, mas você não está falando isso no sentido do verbo adorar, que é prestar um culto a um absoluto da vida, que é entregar absolutamente a sua vida. Isso é adorar e só se adora a Deus, obviamente. E venerar sim, você venera isso, você venera aquilo, você venera os nossos antepassados da pátria, Olavo Bilac, literato, o general, não sei, Osório, Duque Osório, não sei de quê. Essas venerações militares, culturais, a gente faz isso, não tem problema, você não está adorando. De modo que quem fala assim é preciso aprofundar um pouco mais, mas não é esse o problema. Está insatisfeito, não é por isso, está insatisfeito é por outras coisas que eu acredito que sejam mais substanciais. O Pablo Figueiredo do bairro Palmeiras quer que o senhor explique o que são igrejas pentecostais e neopentecostais, e se as igrejas protestantes não históricas são também definidas cristãs. É cristão quem professa Jesus Cristo como Salvador, a Santíssima Trindade, quem basicamente, mesmo não falando, reza ou acredita na mesma profissão de fé de Nicéia e Constantinopla que todos os cristãos professam. Se professa Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, na Santíssima Trindade, é cristão. Voltamos daqui a pouquinho para qual bloco agora? O sexto bloco. O sexto bloco, já estamos chegando ao final. O sexto bloco, já estamos chegando ao final.